Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. O feroz protetor do meu pai. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dela há uns mais de 50 anos atrás, em Porto Alegre. O pai dela atualmente tem 70 anos e diz que é a pessoa mais cética que ela conhece. O vicial militar aposentado, sabe, é um homem sério que não gosta muito de historinha, não é de inventar história, muito menos ficar inventando o caos. Ela diz que ficou até admirada quando ele contou essa história pra ela. Então, o pai dela conta que tinha por volta de 15, 16 anos e que Porto Alegre naquela época era muito tranquila, era início dos anos 60. Ele diz que foi até o centro encontrar uns amigos e pegar um cineminha. Só que o filme foi longo, a sessão terminou tarde, ele voltou, pegou o bonde pra ir embora pra casa e já passava das 11 horas da noite. Olha só gente, pegou o bonde! Bonde num... bonde? Faz tempo, hein? Ele conta que morava no bairro São José, que era um pouco afastado do último, daquele ponto de bonde, né, que o bonde pararia ali, mas a casa, o bairro ainda era afastado, ainda tinha que andar um tanto. Ele ainda teria que caminhar cerca de 6 a 8 quadras, até chegar na casa dele. E diz que na época, a região ainda era zona rural. Então, ele diz que assim que ele saiu, que ele pulou do bonde, um pastor alemão veio e começou a acompanhá-lo. Diz que ele até olhou pra trás, pra ver se esse cachorro era de alguém, que tava ali no bonde, né, porque assim que ele desceu o cachorro veio, ele olhou assim, mas não tinha ninguém, só ele desceu ali. Não tinha ninguém mais do bonde desceu, então aquele cachorro realmente estava acompanhando ele. Ele conta que achou estranho, mas não deu muita bola. Ele falou, ah, logo o cachorro vai pegar o caminho dele e eu sigo o meu. Porém, aquele cachorro seguiu acompanhando, a uma distância, digamos, respeitosa, mas continuou acompanhando. Quando ele se aproximou de uma esquina, um pouco mais iluminada, ele logo viu um grupo de rapazes, que tava na cara, que estavam procurando confusão. E assim que esses rapazes avistaram o pai da moça que nos conta esse relato, eles já se posicionaram ali, de modo que o pai dela tivesse que passar no meio deles, sabe? Sabe quando eles juntam assim, ó? Um aqui e ele tinha que passar no meio, ai, ai, ai. Só que nesse momento, aquele pastor alemão juntou, começou a andar bem pertinho dele, porque ele estava a uma certa distância, mas naquele momento o cachorro chegou junto do pai dela, começou a andar ali do ladinho dele, e a rosnar para aquele grupo, para aqueles rapazes que estavam ali, querendo arrumar confusão. O cachorro começou a rosnar para eles, e andando do ladinho do pai dela. Aí o pai dela tomado de coragem assim, e com a tutela de seu novo amigo ali ao lado, diz que ensaiou um, calma Rex, junto rapaz, com uma voz bem firme. Aí ele diz que o grupo ficou assim, parece que amedrontado mesmo com o cachorro, porque os rapazes deram, se afastaram, deixaram eles passarem, e ó, parecia que ficaram realmente com medo daquele cachorro. Aí ele apertou logo o passo, para chegar logo em casa, e o cachorro junto. Aí assim que ele chegou em casa, o cachorro entrou junto com ele pelo portão, e ficou sentadinho ali na porta. Aí ele passou, fez um carinho ali no Rex, no pastor alemão ali, e entrou, e o cachorro ficou ali como se estivesse esperando alguma coisa. Ele entrou na casa, para pegar um pouco de água, alguma coisa para o cachorro comer, mas ele diz que não demorou 2 minutos dentro de casa. No que ele voltou, cadê o cachorro? O cachorro desapareceu. E o estranho é que o portão de saída para a rua estava trancado, porque o cachorro entrou com ele pelo portão da casa, e ficou esperando na porta. Aí, como que o cachorro foi embora? Pulou o muro? Era um cachorro que voava? O portão estava trancado, não tinha como o cachorro sair, o cachorro simplesmente desapareceu em 2 minutos. Até hoje, ele diz que não sabe o que aconteceu. Ele acredita que aquele cachorro era um anjo protetor, enviado ali, só realmente para garantir que nada ia acontecer com ele naquele momento, talvez para salvá-lo de uma grande encrenca. Assim que o cachorro, ou aquele anjo, cumpriu sua missão, ele foi embora. E ele diz que realmente acredita e agradece aos céus por essa ajuda. Que legal pessoal, eu recebo vários relatos de cachorro, gato, principalmente, que são anjos que praticamente surgem do nada e vão embora do nada para salvar alguém. Muitos anjos da guarda, que a gente pede ajuda, eles veem em forma de animais, veem sim. Que louco, que legal. Você já teve uma experiência parecida com essa? Manda sua experiência para gente. Eu nunca tive nenhuma, mas tem relato aí do gato, de gato que salva a pessoa, que aparece, que some. Eu vou deixar, proteção felina é um, deixar no final aqui para vocês assistirem, ou vocês dão uma procurada, proteção felina, ai tem mais algum ai de cachorro, anjo da guarda, ai proteção canina, proteção felina, proteção canina, ai tudo esses ai. Mas antes eu quero dar um recadinho para vocês. Luminárias assombrado, olha essa aqui ó, essa é a luminária do canal, com o símbolo do canal, e ela acende em uma luz azul, acho que vocês não vão conseguir ver direito ai, mas entrem lá na loja, lojasombrada.com.br, e lá vocês vão ver a foto certinho aqui da luminária, essa com o símbolo do canal, e essa daqui por exemplo ó, do fantasminha, essa acende em branco, fica bem bonitinho assim ó. E tem várias outras luminárias, entra lá no site da loja, lojasombrada.com.br, e escolha a sua luminária. Tem vários modelos viu, aproveita, dá uma olhada. Se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês, e até o próximo relato. Tchau! E aí